Bom, boa tarde. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui conosco, via o YouTube ou aqui no meeting. Hoje, então, o professor Pedro vai conversar com a gente sobre a Maria e a Júlia. Boa tarde, boa noite a todos. Para aqueles que não assistem, né, ou que não sabem das discussões que nós fazemos nas quartas-feiras, nas discussões sinóticas, estão todos convidados às duas da tarde. Então, essa palestra, essa conversa surgiu das nossas discussões. Então, professor Pedro, eu passo a palavra para ele. E muito obrigada, professor Pedro. Obrigado, então, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que me encanta. Eu não resisto contar uma historinha antes de entrar no tema. Eu tomei ciência da oscilação de Madden e Júlia. O paper original é de 71. Teve um primeiro em 70, depois um outro em 71. E acontece que, nos anos 70, eu e a Assunção estávamos fazendo a pós-graduação lá nos Estados Unidos, na Colorado State University. E o Paul Julian, desse paper, dava aula de estatística para a pós-graduação. E o William Gray, ele trabalhava para o William Gray, que é um das grandes figuras de meteorologia tropical. E a gente chegou em setembro de 75, e o Gray imediatamente me colocou para fazer o curso de meteorologia tropical dele, que era um curso bem avançado, só que era o começo da pós-graduação. E ele era todo fascinado. Naquela época, veja, isso aqui era recente, naquela época. E o Gray, nas tantas, dá várias aulas sobre a oscilação de Madden, na perspectiva do paper original. E logo depois, a gente teve aula com o Julian nas técnicas estatísticas. Então, a minha conexão com esse tema vai quase que desde a origem da época que o paper foi publicado. Então, essa é uma motivação pessoal. Na verdade, eu me lembro de trabalhar na iniciação científica com análise espectral, aplicada as dados de pressão, temperatura de estações aqui no litoral de São Paulo. E já aparecia um pico de energia na escala intrasazonal. Isso deve ter sido lá por 72, por aí, na época que a gente começou a fazer a iniciação científica. Depois, na PG, na pós-graduação, lá na Colorado. E logo que nós voltamos dos Estados Unidos, em 1979, a gente tinha muito contato com o Kauski. E o Kauski, naquela época, também já estava matutando sobre a possível influência da Madden e Julian no regime de chuva aqui no Brasil. Curiosamente, tinha uma outra pessoa que, nas tantas naquela época, o Monteiro, um geógrafo lá da USP, eu encontro com ele, isso deve ter sido em 79, por aí. E o Monteiro, aí me passa alguns artigos dele, e naquele estilo de geógrafo discutir clima, ele chamava dos ritmos do clima da região sudeste. E o Monteiro, que não era um especialista em análise estatística, nada disso, mas um observador assim aguçado, o Monteiro, as tantas nesse texto, comenta sobre essa regularidade do ritmo do clima aqui no sudeste. E foi tempos depois que eu me dei conta de que o que ele falava naquele texto, no fundo, era uma visão de uma pessoa observadora dos ritmos do clima da intransacionalidade. Ou seja, a intransacionalidade, na verdade, era algo que já permeava na cabeça de muita gente observadora. E, obviamente, daí com isso a gente acabou entrando firme nesse assunto, mas o caos, que teve um papel muito importante, inclusive vou mostrar um slide aí na frente, que é um dos primeiros trabalhos, acho que é o primeiro trabalho a formalizar a questão da relação da SPCZ com a zona de convergência do Atlântico Sul através de análise de radiação de onda longa emergente, com o Casarim em 1985, na tese do Casarim. Então, vamos ver o que a gente sabe sobre a variabilidade intransacional, e no fim vou colocar alguns slides sobre a aplicabilidade dessa escala, da previsão na escala intransazonal, e esse programa da OMM chamado S2S, Subsisional to Seasonal Prediction. Só que, antes de entrar no tema principal, eu acho que hoje cedo eu resolvi colocar aqui uns conceitos básicos sobre osciladores harmônicos, porque toda vez que a gente fala em fenômenos periódicos ou quase periódicos, para quem tem familiaridade com física, que fez física 1, você lembra do oscilador harmônico, né? E esses slides aí para frente, vocês vão ver que no fundo a atmosfera também tem os seus modos normais, ou seja, tem seus sons, e os sons são dados por notas, que no caso da atmosfera as notas chamam ROSP, gravidade, inercial, onda mista de ROSP, gravidade, onda de Kelvin, e assim por diante, que a gente vê nos cursos de dinâmica, né? E a grande expectativa que existia no início dos anos 80, quando os temas mais teóricos sobre a intrasazonal começaram a ser discutidos, era de que talvez a intrasazonal fosse um desses modos normais, talvez alguma modificação em cima dessas ondas que já eram conhecidas nessa época, ondas de ROSP equatoriais, ondas de Kelvin, etc. Mas os fatos mostraram que a coisa é bem mais complicada, como sempre na vida, né? Bom, vamos lá. Quando você pega um acelerador harmônico, você pensa aí na mola, que está pulando aí no lado esquerdo da tela, a amplitude dessa oscilação, você tem a amplitude e tem a fase, né? Que descreve esse, a posição dessa caixinha aqui, desse peso, né? Que está segura pela mola. Mas você pensa também em modos normais de uma corda, né? Você pega, fixa a corda das duas extremidades e começa a chacoalhar, dá um impulso, né? Você tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, e assim por diante, né? Os modos normais de vibração. E o pêndulo, né? E o pêndulo também tem a amplitude e tem a fase. E você pode ter mais, pode ter uma situação mais complexa em que você tem uma, um oscilador harmônico acoplado, tá? Tá vendo? Esses dois aqui estão acoplados por uma mola, né? E coloquei essa figurinha do oscilador harmônico acoplado porque na realidade é isso que acontece na atmosfera, tá? Você não tem os modos normais puros, né? Estritamente linear, né? Como a gente aprende lá no Física 1, né? É uma coisa um pouco mais complicada em que você tem modos que interagem entre si. E é isso que dá, digamos, tempero ao problema, né? E fica mais divertido dessa forma. Então, o oscilador harmônico, ele vai ser caracterizado por uma amplitude para uma fase de cada modo. Isso pode ser representado na forma de um número complexo, né? Então, tem uma exponencial de Iθt, onde θ é a fase e A é a amplitude, né? Guarda essa expressão que ela vai aparecer aí lá na frente. Então, como eu disse, a atmosfera e também o oceano apresentam um movimento oscilatório, que são as ondas. Vamos dar uma olhada como é que são essas ondas, né? Bom, o primeiro tipo de onda que a gente normalmente ensina em curso de dinâmica é a onda sonora. E lá, a gente recebe a informação de que onda sonora, do ponto de vista meteorológico, não tem importância significativa. Eu deveria dizer, não tinha, tá? Porque tem uma série de artigos nesses últimos 15 anos, tem, inclusive, uma tese de doutoramento do André Terui aí no IAG, que mostra claramente que onda sonora de baixa frequência, sim, tem importância, ela interage com outras ondas que são, digamos, mais relevantes para sistemas de mesoescala, por exemplo, tá? Se você estiver muito interessado em turbulência, se você estiver interessado em dinâmica interna de nuvens, etc., você não pode esquecer dessas ondas sonoras, não, tá? Apesar dos livros, textos, lá, volta e meia, dizerem que a onda sonora não é lá muito importante. O outro tipo de onda que aparece, o oceano, aparece na atmosfera, também são chamadas ondas de gravidade. São ondas em que a força restauradora, né, para manter a perturbação em funcionamento, é a própria gravidade, tá? Então, você perturba aqui no centro desse laguinho, né, e você percebe essas ondas concêntricas que vão se alastrar à medida que o tempo passa, né? E você pode ter interferência, né, por exemplo, duas pedrinhas que caem lá no lago, tá certo? Vê aqui a interação. Isso, volta e meia, a gente olha imagens de satélite vê duas nuvens, tá certo? Que formam arcos, com mais nuvem, que se propagam rapidamente, e eventualmente eles interagem com os arcos que foram produzidos por uma nuvem vizinha, e ali no ponto de encontro, bum, pode aparecer uma outra célula intensa. Então, ondas de gravidade a gente vê na atmosfera aí a todo momento. Falamos onda sonora, onda de gravidade. Tem outros tipos de onda, por exemplo, que se propagam ao longo do Equador, como onda de Kelvin, tá? Que se propaga para leste, que sofre já alguma influência da força de Corolis, tá? E que também são bastante relevantes para a dinâmica tropical. Tanto é que tem estudos observacionais que mostram claramente a propagação de ondas de Kelvin, tá? essa região verde aqui seria com convecção, né? Você veja que ela se propaga ao longo do Equador. Aqui nós estamos no Atlântico, tá? É aqui, ou seja, essas ondas de Kelvin a gente observa, tá? Aliás, para quem não sabe, o doutoramento do Kauski, acho que foi em 69, se não me engano, ou 70, ele detectou ondas de Kelvin na estratosfera, tá? Então, essas coisas não são de hoje, tá? Essas ondas são bem conhecidas. Aliás, começou com o Matsuno, né? Em 1966, num artigo na revista lá do Japonesa, né? É um exemplo interessante, essa história da onda de Kelvin, que ela foi descoberta antes na teoria e depois alguém foi caçar essas ondas na observação. O Kauski foi, pelo que eu entendo, o primeiro a detectar a onda de Kelvin na estratosfera. Mas tem outros tipos de onda na atmosfera, né? E esse cara aqui, o Ross, é o responsável também por detectar essas ondas na teoria, né? E aí percebeu que, opa, esse negócio que aparece aqui na teoria, eu vejo aqui nos mapas. e tenho aqui um mapinha que é de 1940, olha só a data aqui em cima, aliás, Natal de 1940, né? E veja só, com as poucas observações que você tinha naquela época, já dava para fazer uns mapas, né? E o Ross identificou essas ondas, ele tinha já o desenvolvimento teórico, baseado no modelo barotrópico não divergente, né? e foi um sucesso na época, inclusive, isso foi muito usado para fazer previsão de tempo de uma forma um pouco mais quantitativa, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vê essas ondas de Ross, que eu estava dando o curso de dinâmica, esse ano deve ter sido em junho, esse caso aqui, tinha uma onda linda de Ross que eu usei quando eu estava dando aula sobre ondas no primeiro semestre esse ano. E no paper lá do Matsuno, tem aqui uma onda de Ross Equatorial, tá? Do lado direito tem a vorticidade associada a ela, né? Então, você percebe aqui a vorticidade ciclônica, no Iniciário Sul, a anticiclônica aqui, e essas ondas de Ross Equatoriais, elas são muito importantes para entender os processos tropicais. Estou colocando ênfase nessas ondas mais equatoriais, porque, afinal de contas, nós vamos falar sobre o MAD em julho, né? E essas ondas descrevem razoavelmente bem a estrutura da MAD em julho. E aí, você poderia perguntar, bom, isso aqui é teórico, tá? Isso aí foi feito pelo Matsuno, baseado em uma análise matemática das equações da água rasa. Será que isso acontece na atmosfera? Essas ondas equatoriais? Porque muita gente achava até essa época que, final dos anos 60, que onda de Ross só existia nas atitudes médias e altas, que onda de Ross não existiria no Equador. Aí, em 66, vem o Matsuno e Pimba mostra isso daqui, tá? E que existe, sim, um movimento quase geostrófico na região equatorial. Foi anos depois, com o advento dos satélites geostacionários, etc., que foi possível detectar. Então, você olha essa figurinha aqui, por exemplo, você percebe a estrutura, esses vórtices que estão aparecendo aqui, são ondas de Ross equatoriais, ou seja, não é um artifício matemático, é algo que você olha lá fora e consegue ver. Tem também um outro tipo de onda que o Matsuno identificou, que é a chamada onda mista de Ross e gravidade. Ela parece uma onda de Ross em latitudes afastadas do Equador, mas bem na região equatorial, o vento cruza as isobras, tá? Então, não tem uma característica de onda de Ross e por isso que ela chama de onda mista de Ross e gravidade, ou seja, saiu da região estritamente equatorial, ela passa a ser quase geostrófica, né? E aí, de novo, essas ondas não é um artifício matemático da análise do Matsuno. Aparece, tá? Essas estruturas que você está vendo aqui são antissimétricas, né? Com relação ao Equador, são ondas mistas de Ross e gravidade. Elas são muito importantes por causa da componente meridional intensa, ou seja, elas implicam num fluxo de massa de um hemisfério para o outro, né? Então, elas participam muito desse processo de interação interhemisférica. E aí, a pergunta é o seguinte, tudo bem, são, modos normais. Isso foi o que o Matsuno mostrou. Mas, modo normal, se você não fizer nada, ele fica quietinho, tá? Você precisa, de alguma forma, dar um pontapé, né? Na atmosfera para gerar essas ondas, né? E isso daí, ou seja, você precisa de uma agitação na atmosfera, né? Que excite a formação dessas ondas, né? E olha, gente, nada melhor do que essas nuvens que produzem muita chuva, porque, por causa da quantidade de energia que é liberada no processo de condensação da água, né? Isso aqui eu tirei das minhas aulas de dinâmica. A pergunta que eu faço para os alunos é o seguinte, qual é o aquecimento da coluna atmosférica causada por uma precipitação de um milímetro por dia, tá? E aí, usando princípios básicos, né? Termodinâmica e aqui a qual que é a fonte de calor associada à condensação da água, você chega à conclusão de que um milímetro dá 0,25 graus Kelvin por dia de aquecimento na coluna. Se tiver 10 milímetros é 2,5, 100 milímetros é 25, 1.000 milímetros é 250. Ferve a atmosfera, né? Não vai ferver porque o ar sobe, esfria e aí compensa, né? Aliás, uma pergunta também que volta e meia a gente faz em exame de qualificação, né? E volta e meia o aluno fica meio travado ali sem conseguir responder de por que que uma chuva tão intensa como essa a atmosfera não perde, né? Falando nisso, mil milímetros parece muito, mas olha, um furacão pode chegar a isso, né? Quando passa um furacão intenso em cima de um determinado local pode ter uma fonte de calor tremenda, né? Outro ponto importante aqui é o seguinte, desses trabalhos teóricos, essencialmente o que você aprende é que essas ondas na atmosfera elas têm uma estrutura tridimensional, então você tem um número de ondas zonal, um meridional, um vertical e tem a frequência, né? Cada, e o bacana disso é o seguinte, que o modo normal ele na realidade ele tem uma relação entre a escala temporal que é dada pelo ni, pela frequência e a escala espacial que é dada pelo k, pelo l e pelo n, tá? O k é 2π sobre o comprimento da onda no eixo x, l é o 2π sobre o comprimento no eixo y e n e 2π sobre o comprimento na vertical, né? Então a relação dispersão que relaciona o ni com o n, com o l e com o k é uma relação espaço-tempo, ou seja, elas estão amarradas, dada uma determinada escala espacial ela tem um tempo associado, tá? Ou dado um tempo associado a uma determinada escala, tem escalas espaciais determinadas, não é livre, existe uma relação entre tempo e espaço, isso é o modo normal, e a frequência quando você olha para a relação dispersão, no caso da região equatorial você tem aqui as ondas de ROSP, né? Que a gente já mostrou com frequência baixa, período mais longo, a onda mista de ROSP e gravidade, essa onda mista de ROSP e gravidade é interessante porque o lado verde desse diagrama é a propagação para oeste, o lado, o vermelhinho aqui é a propagação para leste, tá? Então você tem, por exemplo, a onda de Kelvin propaga para leste, tá? A onda mista de ROSP e gravidade tem uma parte que propaga para oeste que tende para a onda de ROSP, mas na parte que vai para leste esta fica com cara de onda de gravidade com frequência alta e aí não tem o equilíbrio geostrófico, e aqui as ondas de gravidade inerciais mais puras, né? E tem umas coisas muito bacanas sobre esse diagrama, mas não vou entrar aqui em muito detalhe, não dá tempo para falar. Mas o ponto importante também dessa primeira discussão é que esses modos normais, ou seja, essas ondas de ROSP, gravidade, etc., elas descrevem o estado da atmosfera. Então, um estado qualquer da atmosfera, pega aqui um vetor que chama de UV e geopotencial, né? Com função do XYZ e T, chama isso aqui como zeta, como sendo um vetor, e aí isso aqui é uma somatória de todas as ondas que são permitidas. Tem ondas na vertical, na horizontal, em XY, então você tem a parte vertical, a parte horizontal, tem aqui o E elevado a EKX, esse chapéu aqui é função de Y, e cada um desses caras aqui, esse R, na verdade, o R representa onda de ROSP, onda de gravidade, a inercial, onda mista, a onda de Kelvin, tá? Então, ou seja, se eu olho aqui para fora, eu estou vendo a sobreposição de todas essas ondas, tá? E, em algumas situações, domina um determinado tipo de onda, tá? Às vezes, domina as ondas de ROSP, às vezes, domina a onda de Kelvin na região equatorial, ou seja, o estado da atmosfera pode ser representado com uma somatória dos modos normais, com estrutura em XYZ, né? Que são as ondas de ROSP, gravidade inercial, mistas, Kelvin, e também as sonoras, tá? baseado naquela historinha que eu contei agora no início, dizendo que eu mencionei que a onda sonora era meio desprezada do ponto de vista meteorológico, mas isso não é totalmente verdade, tá? Deixa eu só manter aqui o meu... deixar isso aqui para eu saber se existe algum problema ou não na transmissão. só que o mundo real é um pouco mais complicado, porque tudo isso que a gente fez até agora, essas análises, você pressupõe que os movimentos na atmosfera são todos lineares, tá? E no mundo real você tem não-linearidades, né? Ou seja, você tem interação entre os modos, tá? E tem presença de forçantes, por exemplo, você tem muita energia que está sendo liberada, aquela análise que eu fiz da quantidade de energia que é liberada no processo de formação da precipitação, tá? Então, você vai ter uma alteração da estrutura desses modos normais em função da forçante, ou seja, quanta energia ela está colocando na amplitude de cada onda, e da não-linearidade, ou seja, da interação entre elas. Tudo isso aqui é fundamental, porque a gente não consegue explicar minimamente a estrutura da MGO se você não incluir esses dois termos aqui, o papel da não-linearidade e o papel da forçante. Então, o que se faz hoje é o seguinte, você teria aqui uma representação da atmosfera, em que você tem esse vetor psi, que é um vetor estado da atmosfera, o v-fi, por exemplo, você tem uma parte da dinâmica do processo que é linear, que é dada por esse operador L, e esse operador L é o tal que dá origem aos modos normais, às frequências e à estrutura associada, que são as autofunções, as ondas, vários tipos de onda. Você tem esse maldito termo N, que é a não-linearidade, que dá um trabalho danado, e tem a forçante, que também dá um trabalho danado, em alguns casos. E, como eu disse, no caso geral, o estado da atmosfera, a somatória de todas essas ondas, e aí entra o pulo do gato, eu não vou também aqui demonstrar isso aqui, senão passo mais de hora, mas acredito em mim, eu posso substituir esse modelo da atmosfera baseado em equações derivadas parciais, se eu representar o estado da atmosfera como uma somatória dessas ondas, cada coeficiente que determina a amplitude e a fase dessa onda, ele é governado por uma equação desse tipo aqui, que está em amarelo. E olha só que coisa bacana, esquece do que tem à direita do maisinho aqui, do lado direito da equação. Se você considerar só essa primeira parte aqui, isso aqui é a equação do oscilador harmônico, aquele dos primeiros slides. ou seja, é o mundo linear, que é lindo, tudo simples, só que se fosse o mundo acabasse aqui, na linearidade, nenhum de nós teria emprego, tudo já estaria resolvido. Então, graças ao que tem aqui à direita, essa somatória dupla desses caras aqui, que representa a interação entre ondas, eu tenho uma onda B que interage com uma onda C e joga energia na onda A. Esse sigma aqui é um coeficiente de interação. Então, esse sigma ele provê informação sobre a afinidade que as ondas B e C têm para gerar energia na onda A, que está sendo prevista. Esses coeficientes de interação são fundamentais para a gente entender a dinâmica da atmosfera quando entra no regime não linear. Dá para explicar coisas como, por exemplo, bloqueio atmosférico, tudo isso aí. E no caso dos trópicos, dá para entender muita coisa sobre a dinâmica da Madden e Júlia se a gente analisar a estrutura desses coeficientes. Isso aqui, às vezes, em aula, eu chamo de... É o seguinte, ele mede a afinidade, que nem em relação entre as pessoas. Tem gente que você tem afinidade e se você interage com ela, você produz alguma coisa. É isso aí. Ou seja, é um coeficiente que mede essa capacidade de interação entre as pessoas, no caso aqui não são pessoas, são as ondas, e mede a eficiência dessa conversa entre as ondas para gerar uma terceira onda. E, obviamente, tem as forçantes que representam em grande parte na região tropical o efeito associado à liberação de calor latente. E sempre lembrando a história do diagrama de dispersão que separa muito bem a frequência baixa das ondas de Rost e a frequência mais alta das ondas de gravidade. O período diurno é essa linha vermelha que está aqui. Agora, acho que a gente já pode entrar no tema principal, que é a oscilação intrasazonal. e essa oscilação intrasazonal armada em julho é um dos tipos de variabilidade intrasazonal. E a pergunta é o seguinte, será que é um modo normal da atmosfera? E, como eu já disse, não é, o troço é bem mais complicado. Tem um artigo recente do Kerry Emanuel em que ele acha que, e corretamente, que a gente hoje em dia está fazendo muito esforço, muita força bruta, experimentos, experimentos, gera um monte de quantidade de dados e modelo, muda um parâmetro aqui, muda um parâmetro ali, está certo? E publica, só que você não pensa na teoria, você não pensa no que está por trás, ou seja, você trabalha no método da força bruta. Tem bastante computador, tem, tem, e aí você vai fazendo. E ele também, muito preocupado com o fato de que hoje é uma certa tendência e muita gente acha, não, não precisa saber dinâmica, a gente usa inteligência artificial, a inteligência artificial aprende com os dados, né? E o Kerry Emanuel justamente aponta no fato de que, olha, gente, nós estamos com um sistema extremamente complexo, você precisaria de uma quantidade de dados brutal para poder explicar para que o mecanismo de inteligência artificial possa aprender com as observações, você não tem tanta observação assim. E isso é verdade, realmente, eu acho que existe um certo exagero, muitas vezes, eu já fui em algumas reuniões em que aparece alguém lá dizendo, não, esquece dessa história, não precisa entrar muito a fundo da dinâmica, isso é muito difícil, mas com inteligência artificial a gente resolve o assunto, não resolve. E nesse artigo, ele dá um alerta para algumas coisas que, apesar de todo o esforço com inteligência artificial e tudo mais, não tem havido um grande progresso. ele cita aqui o problema dos ciclones, inclusive dos ciclones bomba, e, em segundo lugar, aqui ele coloca o Madden Júlia, e ele diz assim, poucos modelos produzem uma assinatura estatisticamente significativa da MGO perto das observações. E fala sobre outros assuntos que eu não vou entrar aqui em detalhe agora. então a oscilação de Madden Júlia, como eu disse, foi mais ou menos uns 50 anos atrás, foi 71 mesmo que foi publicado, e é um dos mecanismos mais importantes para explicar a variabilidade climática na região tropical. E hoje a gente sabe que ela tem também influência em latitudes mais altas. Iniciou no Madden Júlia com trabalho em cima de dados de pressão, inicialmente eles não usaram dados de satélite, depois eles acabaram usando, na época era a satélite de órbita polar, tinha que fazer umas composições para você conseguir imaginar a propagação dos sistemas. E logo depois, já estive analisando rádios-sondas, etc., eles concluíram que havia um movimento ascendente que se deslocava para leste, tinha aqui uma cela de Walker, etc., e aí quando começaram a aparecer as imagens de satélite, perceberam que era um pulso de convecção que se deslocava para leste. Um pouco depois, o Weichmann já definiu alguns padrões de evolução da intrastazonal, aqui já era a época do satélite de órbita polar, aí dá para ver direitinho o processo de propagação desses pulsos de convecção. E você percebe que a amplitude maior é aqui nessa região do Pacífico, no resto do globo, inclusive aqui na nossa casa, tem uma oscilação, mas ela tem uma amplitude menor. E adiantando já algumas coisas que eu vou falar mais na frente, tem um sinal dessa intrastazonal aqui na América do Sul que vem via Equador, mas nós vamos ver aí para frente que tem um outro sinal que vem aqui pelo sul do Pacífico, é um trem de onda de Rossp, que ele vai lá em direção à Antártida e aí recurva e volta para a América do Sul. Ou seja, você tem caminhos alternativos para trazer essa energia dessa fonte pulsante enorme que tem aqui no oeste do Pacífico aqui para a América do Sul. Pode ser via Equador ou via latitudes médias como um trem de onda de Rossp. Tem o monitoramento da MDO, você usa satélite, sobretudo depois da era do satélite geostacionário, você usa a componente divergente do vento, você usa o vento, a parte rotacional do vento em altos níveis, em baixos níveis, porque, olha, a MDO tem uma estrutura baroclínica, tem uma baixa nos baixos níveis e uma alta em altos níveis. Ou seja, tem esse exalhamento do vento. Então, é uma estrutura baroclínica bem ali no Equador. Então, o monitoramento mostra outra coisa, que a MDO não é uma massa enorme de nuvens, ela é constituída por aglomerados convectivos. Em inglês, chamamos cloud clusters, esses aglomerados. Esses aglomerados, eles andam junto. Isso é um dos grandes também, ainda não totalmente resíduo, esse mistério, explicar a escala desses clusters e a escala espacial de organização da MDO, essa estrutura fina. Tem coisas fantásticas aqui nessa região, de estrutura, de conversa entre as nuvens, entre as escalas das nuvens, uma cooperação danada. É um fantástico exemplo de um sistema bem cooperativo para manter essa estrutura, cuja missão é, em grande parte, acertar o balanço energético do sistema climático terrestre. É transferir a energia daqui de baixo para cima e também transferir a energia da região equatorial para as regiões mais altas, que tem um déficit de energia do ponto de vista radiativo. Então, alguém tem que mandar a energia lá para o norte ou para o sul e a MDO, assim como o ENSO tem um papel muito importante como um mecanismo eficiente de transporte de energia para resolver o problema do balanço energético. Essa é uma visão muito interessante que eu acho para entender fenômenos de variabilidade climática, ou seja, o engenheiro, eu costumo dizer em aulas, que o engenheiro que bolou, fez o projeto do nosso planeta, ele percebeu que em função da curvatura da Terra, ia ter mais radiação chegando na região equatorial, menos o polo, e precisava dar algum jeito de levar a energia, o excesso de energia da região equatorial para os polos. Então, ele pensou, pensou, pensou e achou alguns modos de variabilidade que são extremamente eficientes para dar uma solução para essa questão do balanço energético. A MDO é um dos exemplos. Eu não vi o projeto original, mas eu gostaria muito de um dia ver o projeto original para ver se o engenheiro realmente pensou em tudo ou se esqueceu de alguma coisa. O monitoramento da MDO, então, hoje é feito, hoje não, já é feito desde os anos 80, a radiação de onda longa emergente, diagrama de Hofmoller, da radiação, da potencial de velocidade, aí você vê essas inclinações no diagrama de Hofmoller que representam a propagação do sistema. Inclusive, você percebe que apesar de você ter muita perturbação na radiação de onda longa emergente lá no oeste do Pacífico, que fica nessas longitudes aqui, você tem aqui um sinal forte na divergência, mas veja, você tem um sinal forte na divergência aqui também, só que não chove tanto. A diferença é a questão da quantidade de vapor d'água que está disponível na atmosfera. Lá você tem uma baita área com água muito quente e aqui você não tem tanta, não é tão quente e tem os continentes, tem a América do Sul e tem a África, isso perturba bastante o processo. E você tem índices para medir a MGO, você tem índices que são baseados em circulação e radiação de onda longa emergente e tem índices que são baseados somente na radiação de onda longa emergente. O OMI, por exemplo, é um desses, tá? Baseado somente no uso de radiação de onda longa emergente. E o RMM, que é o mais clássico, que acho que quase todo mundo conhece, é baseado em radiação de onda longa emergente, a anomalia de OLR e a anomalia do vento zonal médio na região equatorial. Esse índice da OMI foi feito por esse paper aqui, Jorge Filares, a Juliana Dias, para quem não sabe, a Juliana é nossa filha, trabalha lá na NOA e tem publicado vários artigos sobre a MGO. e, obviamente, começou já há muito tempo essa questão do interesse da MGO e o tempo aqui no Brasil. Então, você tem esses diagramas clássicos que foram produzidos lá nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, que já mostravam algum sinal da MGO aqui na América do Sul. E aí, o paper do Casarim e Kauski, que eu mencionei no início. 86, mas ele foi estar na tese. Eu me lembro do Casarim falar sobre isso aqui em 82, 83, ele já estava, já tinha alguns resultados desse trabalho. E eles detectaram a relação entre essas anomalias de polo, está certo? Aqui no sudeste, sul do Brasil. Esse era o foco do artigo do Casarim e mais no fim do artigo eles comentam, fazem uma correlação com defasagem e observam que esse dipolo 15 dias antes ou 10 dias antes tinha uma manifestação aqui na região da SPCZ. E foi quando o Kauski aí começou a falar sobre essa influência da MGO no clima aqui no sul do Brasil, ou seja, não está tão perto do Equador. E eu acho que este é o primeiro trabalho a fazer uma análise mais complexa e completa do sinal da MGO no sul do Brasil. Teve coisas que foram publicadas depois pela Julia Peil, pela Casey Moore, etc., poucos anos depois, que saíram no Journal of Mosaic Science e outras revistas, que muita gente acha que são os primeiros artigos a mostrarem claramente o papel da MGO aqui no sudeste e sul do Brasil. Não é não, é SPCZ. Só que ele foi publicado na Revista Brasileira de Meteorologia e esse pessoal lá fora não lê. E essas análises de radiação de onolonga emergente permitiram e aqueles índices que são IOFs, componentes principais de radiação de onolonga emergente ou de vento, no caso do RMM, e só a radiação de onolonga emergente, no caso do OMMI, permitem definir fases, né? Então, começa aqui por baixo, a fase 1, tá certo? Tem pouca chuva aqui na Indonésia, no sudeste da Ásia, tem bastante chuva aqui no Brasil, principalmente do Nordeste e aqui até a Bahia, né? A fase, aí você começa a entrar na fase 2, tá certo? veja que tem uma mudança inclusive da ITCZ, né? A fase 3 começa a secar aqui, chove no sul, tá? No Brasil. Fase 4, quando encha na fase 5, fica muito seco ali no Nordeste e chuva no sul. E aí chove horrores aqui na Indonésia, na Nova Guiné, né? Então você percebe que ele vem propagando, mas quando chega aqui nessa faixa do oeste do Pacífico, leste do Índico, a propagação que vinha com uma velocidade maior, ela dá uma pequena, põe um pouquinho o pé no freio, tá certo? E depois vai de novo. E na realidade o que você vê é que quando chega aqui na Indonésia, a SPCZ, olha só como ela se forma bem, né? E aí é nessa fase que uns dias depois aparece o pulso da convecção aqui na América do Sul. Então aquela ideia que já no caos que tem de que uma parte da informação da oscilação da intrasasional aqui no chamado continente marítimo, Indonésia, Nova Guiné, Tailândia, etc., isso aqui a parte da energia propaga ao longo do Equador e já havia essa ideia nessa época no começo dos anos 80 de que seria uma onda de Kelvin, mas ela é confinada na região equatorial. Naquela época a gente ainda não tinha essa perspectiva da onda de Ross. O Pedro Dukowski já menciona isso aí, a possibilidade de ser uma influência via Ross e não via Kelvin, só que era uma ideia na época, não tinha a prova de que era isso que estava acontecendo. O primeiro slide é no período de verão do Ministério Sul, o segundo no inverno. e no inverno a MGO acaba tendo uma importância aqui no sul do Brasil, sudeste, mas em função da possibilidade de entrada de frentes frias. O Marcelo Schneider, por exemplo, no Inemete, o mestrado dele foi sobre esse assunto, mostrou que as principais geadas sempre ocorrem em geral nessa fase 1, 2 da intrasazonal. Tem um artigo importante da MGO, já bem mais completo, já com o arcabouço da teoria que se conhecia nessa época, do Brant Liebman da NOA e do George Kilares e o Marengo também e do Tércio. Submonthly Convective Variability Over South America and the South Atlantic Conversion Zone. Ou seja, essa conexão com a zona de convergência do Atlântico Sul. Você veja, entre o 86, que foi o paper do Casalim e Carlos, que a gente tem uma ideia um pouco melhor desse negócio, passou um bocado de tempo, até a gente ter artigos que realmente explorassem de uma forma sólida o que estava acontecendo. Foi, na realidade, o advento dessas análises, nessa época que já tinha uma reanálista lá do NCEP e aí você consegue fazer trabalhos bem melhores. O Tercio orientou alunos, o Everaldo, por exemplo, fez um trabalho muito bacana sobre a modulação do ciclo intrasazonal na parte tropical do Brasil. Então, ele separou em várias regiões e fez espectro, mostrou que o pico aqui intrasazonal aparece em várias regiões, umas mais, outras menos. E o Tercio, como é vidrado em trens de onda de Rossby, desde o doutorado dele, acabou, nesse trabalho aqui, mostrando também essa conexão, trajetória do trem de ondas de Rossby saindo lá do Pacífico e chegando aqui até a América do Sul pelo Sul. Ou seja, a intrasazonalidade que a gente observa aqui, ela não é só através do Kelvin, que vem passeando desde lá da Indonésia até aqui a América do Sul, mas tem também um trem de onda de Rossby que entra pela porta de baixo, a porta sul, está certo? aqui da América do Sul. E mais recentemente, acho que esse artigo é de 2018, tem esses índices que a gente já mencionou, mas você precisa de coisas mais locais, né? E a Naurinete e a Irassema fizeram um trabalho também, acho muito bacana, em que buscam definir índices que sejam mais regionais, ou seja, que permita você dizer se é no parte central ou leste da América do Sul, né? Se é no sul do Brasil, exatamente, se é na parte oeste da Amazônia, se é no nordeste do Brasil, que vai ter a chuva. Então, você pode definir índices mais específicos. O pessoal lá do Japão, fez isso para entender um pouco melhor o impacto naquela região. Os australianos têm um índice parecido com esse também. E esse aqui da Naurinete ficou muito bacana também. O Victor Maita, que foi orientado pelo Terce e eu fui co-orientador, também ele fez um negócio muito bacana em cima da Amazônia, né? Ele definiu regiões com precipitação homogênea na Amazônia e aí trabalhou na relação do RMM, que é o índice clássico. O VPM é um outro índice que eu esqueci de falar. O VPM é um índice que só olha para a circulação, não olha para a radiação de onda longa emergente, só olha para o vento. Isso é um troço bacana porque tem esses três índices, né? Esse aqui usa radiação de onda longa emergente e vento, esse aqui só vento, e ou é mais só radiação de onda longa emergente. E você fica ali coçando a cabeça, né? Para que precisa de tanto índice, né? Bom, na verdade, eles são medidas diferentes da intensidade da MGO. Tem situações em que a MGO é muito mais dinâmica, ou seja, aparece no vento, não aparece na chuva. E tem episódios de MGO que aparece muito na chuva e não tem uma perturbação tão grande no vento. Mostra a complexidade desse animal, né? E o Victor comparou esses vários índices, fez composições segundo os vários índices, etc. Mas ele mostrou que o OMI, na verdade, do ponto de vista de extremos de precipitação, por exemplo, ele é mais representativo. O Victor, também, como parte da tese dele, publicou esse outro artigo, o papel do Madden Julian na Amazônia, né? E separou entre a... Eu acho que é o primeiro que realmente quantifica, o primeiro paper, né? Que quantifica a participação relativa dessa influência via Kelvin e da influência via Rosp. E os números são esses aqui. Ou seja, o canônico é um pouco mais da metade, né? E, aliás, às vezes, em alguns casos, em alguns anos, chega a ser quase totalidade, né? Mas você tem anos em que o trem de ondas de Rosp que vem do Hemisfério Sul é responsável por 25%, 35%. Tem um outro paper mais recente que submeteu que fala, inclusive, de um percentual pequeno, mas detectável, de um... episódios de variabilidade intrasasional que parecem estar associados à dinâmica local da Amazônia. Ou seja, é a interação com umidade do solo e aí, provavelmente, tem uma importância muito grande o papel da floresta, né? É pequeno? É, mas está lá, é detectável. Então, essa história da onda de Rosp, você fica ali, mas como é que um trem que está acontecendo lá na região equatorial, lá perto da Indonésia, lá na Nova Guinéa, aquele... que a gente chama de continente marítimo, né? Como é que esse troço pode gerar ondas de Rosp que chegam aqui, né? Bom, essas coisas já eram conhecidas no começo dos anos 80. O Hoskins e o Carole, né, fizeram um paper já sobre esse assunto, né? Mostrando a interação com o estado básico, né? E a importância da componente divergente do vento, o Sadermusk e o Hoskins, já um pouco depois do primeiro paper com o Carole. Ou seja, a divergência associada à convecção funciona como uma fonte de ondas de Rosp, que vão se propagar para latitudes mais altas. Naquela época, nos anos 80, todo mundo olhava só para a hemisféria norte e via o PNA, o Pacific North American Pattern, cuja origem estava na variação da convecção lá na região equatorial, do oeste do Pacífico. Alguns anos depois, a MO, lá do NCEP, 2000, publica esse artigo, em que ela mostra os padrões de teleconexão do hemisfério sul. Então, tem o modo anular, tem o PSA1 e o PSA2, né? O PSA1 é mais, um pouco mais zonal, esse aqui tem uma estrutura um pouco mais complexa, né? Mas ambos têm estrutura de ondas de Rosp, tá? E eles têm a sua conexão também com a origem ou no oeste do Oceano Pacífico ou do Oceano Índico, tá? Então, esses padrões de conexão aqui, eles têm não só uma variabilidade interanual, mas tem também uma variabilidade intrasazonal, tá? Então, se você quiser entender melhor o papel da intrasazonalidade da MGO, que está lá no Equador, aqui na América do Sul, você tem que olhar para os caminhos em que a energia vem, que são através desses pacotes de ondas de Rosp, que são excitados por essa convecção daqui da região equatorial e que vão acabar chegando aqui na nossa casa. Eu mencionei agora há pouco o papel da fonte de calor lá no Índico. O Indian Ocean Dipole, por exemplo, tem uma importância grande. Tercio também orientou alunos nesse assunto, mostrando que essas variabilidade da convecção aqui na região equatorial poderia eventualmente dar origem à formação de trens de ondas de Rosp que acabam chegando aqui na nossa casa. tem uns artigos bacanas sobre esse assunto. Um deles é esse aqui de 2012 do Ding, do Stein, do Batiste, do John Wallace, do livro, mostrando esses mecanismos através da interação da energia que é colocada na atmosfera pela convecção na região equatorial que interage com o jato subtropical e aí eventualmente a perturbação acaba chegando em latitudes mais altas e volta para cá. Eu tenho um paper com o Kasahara em que a gente discute o aspecto teórico só e foi feito em 1987 se não me engano. Esse é um caso interessante de uma coisa que foi descoberta teoricamente antes de você ter a evidência observacional. A evidência teórica disso começa nesse paper do Kasahara e eu nos anos 80 e depois aqui apareceu a evidência observacional de que esse troço realmente existia na atmosfera. A Leila também tem uns papers bem interessantes sobre essa variabilidade intrasazonal desse modo anular. Muito bacana esses papers. Mostra que por exemplo na fase negativa da EEO as características subtropicais são deslocadas para o norte. Na verdade o jato subtropical vai para o norte nessa fase negativa da EEO e isso muda o trajeto das ondas que vem de ROSP que vem através do PSA1 e do PSA2. Então na realidade o PSA1 e o PSA2 eles têm uma conexão entre eles. Ou seja existe interação entre esses modos. Tem um artigo também da Michelle do Tercio e da Rose sobre esse assunto da relação entre o modo anular e o regime de chuvas. Isso aqui também é importante ler para a gente entender um pouco melhor essa relação do AO com a chuva aqui. E recentemente isso aqui acho que é para 2019 se não me engano tem um paper da Alice Green também muito bacana. A Alice faz uns papers interessantes porque ela trabalha com a parte observacional mas ela tem muito firme na cabeça a questão teórica os processos teóricos que dão origem a esses fenômenos de variabilidade. Então esse paper aqui eu também recomendo dar uma olhada porque ele é muito bacana ele vai botar o dedo na ferida como é que vem essa energia lá do pacífico do índico como é que esse troço chega aqui e mostra lá nas várias fases da MDO o regime de precipitação isso aqui é uma composição outra coisa bacana isso aqui não é feito com radiação de onda longa emergente isso aqui é feito com dados de pluviômetros que é sempre bom a gente ter certa desconfiança da radiação de onda longa emergente tem muitos cirros e quando você tem muitos cirros frequentemente você não consegue ver direitinho a estrutura da convecção propriamente dita você está vendo nuvem alta pode não estar precipitando e aí ela separa a fase 1 e a fase 2 que são as fases que para precipitação no sul do Brasil são mais relevantes o marronzinho aqui é chuva ela define subfases dentro da fase 1 1A 1B 1C 2A 2B 2C e para detalhar melhor a distribuição da chuva você já começa a ver que existe uma heterogeneidade razoável mas existem padrões estatisticamente significativos na distribuição da chuva e aí ela volta às origens do doutorado da Alice que é um paper que ela publicou em 1995 a origem da a busca da origem da perturbação que leva a formação por exemplo de um cavado aqui na América do Sul por exemplo ela estava interessada na época no cavado das acas e ela mostrou nesse artigo de 1995 a história da conexão com as fontes de calor aqui na região da SPCZ e nesse paper feito agora mais recentemente em 1995 a gente não tinha tanto dado então a coisa era assim mais como se diz em inglês hand waving tem lá a teoria é um paper teórico mas faltava a análise observacional e a Alice fez tremendo de um trabalho observacional nesses últimos 20 anos que deu origem a coisas com uma contribuição que eu acho muito importante porque ela conecta muito bem a teoria com a observação e usou as tais funções de influência que foi o objeto da tese dela nos anos 90 que permite botar o dedo eu chamava na época a função de influência chamada de função cócega todo mundo tem algum ponto do corpo se você tocar tem uma reação imediata então a função de influência é isso ela determina as regiões onde se você der um peteleco na atmosfera por exemplo com muita chuva muita divergência na alta troposfera isso excita um cavado uma crista em algum lugar do planeta e a função de influência permite justamente fazer o problema inverso ou seja dado um cavado em um determinado lugar você faz a pergunta o que é que gerou esse cavado a função de influência te responde essa pergunta então ela através dessa análise a função de influência ela conectou exatamente como é que a energia sai ali do Pacífico mostrou a importância da SPCZ que está conectada com o pulso da MGO na região equatorial e aí depois esse troço chega até aqui no Brasil e dá suporte à manutenção das ACAS e aí ela faz também uma análise verifica observacionalmente algo que está lá no paper teórico de 95 olha só paper teórico de 95 e esse paper aqui é de 2019 olha o tempo que demora às vezes para você conseguir chegar a um resultado realmente coerente naquele paper a gente já aponta para o fato de que essas perturbações da intersazonalidade aqui na América do Sul poderiam gerar o padrão Eurásia que é esse treco aqui que aparece na função corrente entre a Europa e a Ásia inclusive uma conexão aqui com a Índia uma conexão do Hemisfério Sul com a África do Sul tem um paper da Alice exatamente sobre essa conexão da América do Sul com a África do Sul na escala intransazonal e aqui ela revisita o problema e mostra através dos dados que olha aquilo que a gente especulava lá atrás dá pra certa que troço foi um tiro na mosca então mostrou essas conexões da zona de convergência do Atlântico Sul com a SPCZ através do padrão Eurásia ou seja a energia sai aqui da América do Sul vai lá pra Europa Ásia e depois mergulha de novo aqui no leste da Ásia e reforça o pulso convectivo da MGO ali na Indonésia que por sua vez excita as ECPS e aí gera um trem de onda de Ross pelo Hemisfério Sul e chega aqui na América do Sul ou seja haja caminho tortuoso a energia pega uns atalhos meio curiosos em vez de ir na linha reta não vai lá pro Hemisfério Norte volta pra região equatorial passa pro Hemisfério Sul vai lá perto da Antártida depois volta pra cá mas é a vida faz caminhos tortuosos pra chegar onde a gente quer terminando aqui vamos falar sobre a MGO e modelos hoje em dia tem um tremendo de um interesse nessa história da MGO porque a gente quer a previsão estendida então você tem que melhorar essa previsão não só nos trópicos mas também nos extratrópicos tem artigos 2010 mostrando que isso é viável mas tem um buraco aí entre a destreza das previsões e o que a gente acha que é o limite de previsibilidade que vem de trabalhos mais teóricos então entender os mecanismos físicos que controla a MGO é algo realmente fundamental temos artigos muito importantes sobre esse assunto por exemplo uma análise dos modelos que fazem previsão estendida para ver se eles conseguem prever de uma forma minimamente razoável e uma das conclusões é o seguinte que o CFS por exemplo é problemático ele tem muito pouca potência no intrasazonal o ICNWF é melhor mas tem pouca potência nas ondas que se deslocam para o oeste isso aqui é o chamado diagrama de quilates que você faz uma análise espectral no espaço e no tempo então tem propagação para leste do lado direito desse gráfico para o oeste do lado esquerdo e eles colocam aqui por trás o espectro do Matsuno ou seja a relação dispersão que eu tinha mostrado antes então tem ondas de Kelvin aqui ondas de ROSP ondas de gravidade e o AMGO está aqui ela tem um peso muito grande de ondas ultralongas onda 1 por exemplo no globo tem um peso muito grande na AMGO mas tem ondas mais curtas e tem ondas na escala intrasazonal com período da hora de 30 dias que é essa faixa aqui embaixo desse diagrama que se deslocam para oeste não é só para oeste não e isso é uma das coisas que o ICNWF por exemplo não consegue fazer direito a UNESME que é aquele modelo lá da marinha americana é muito concentrado no S igual a 1 é esse de cá que é esse aqui em cima ou seja tem pouca energia nas ondas de leste mais curtas ondas 5 6 7 que são muito importantes para explicar a propagação ao longo do Equador então os modelos tem problemas a Juliana e o grupo lá da NOA recentemente publicaram também um artigo a destreza do ANICEP do ICNWF na previsão nessa escala intrasazonal e mostrou onde estão os problemas do GFS e agora do SV3 que é o modelo novo do ANICEP ou seja muito pouca potência comparado com as observações que estão aqui embaixo e bem recentemente saiu um artigo muito bacana sobre as teorias do Zang que é um dos grandes caras dessa da MGO mas eu vou na verdade nos próximos slides fazer uma revisão ultra rápida das teorias e mostrar que na realidade tudo isso que se fala hoje na realidade tem uma projeção em teorias antigas então não tem realmente uma grande novidade você tem modificações em cima de coisas que foram feitas nos últimos 40 anos 30 anos 1977 que eu saiba é um dos primeiros artigos mais teóricos que fala sobre a MGO a conclusão é que parece um modo normal as ondas lá do Matsuno aquelas que eu mostrei no início mas elas andam depressa demais tá e ele artificialmente percebeu que se mudasse a estabilidade da atmosfera que é o efeito associado à chuva que isso diminuiria a velocidade ficava um pouco mais próximo mas pra bater com a velocidade observada da MGO você tinha que chegar em números muito absurdos de mudança da estabilidade termodinâmica da atmosfera que você não observa então tinha um furo eu tô deixando em vermelhinho as coisas o que que era meio ruim nessa teoria tem esse Yamagata e Hayashi em 84 e outros que consideraram que você tinha uma fonte estacionária lá na Indonésia e essa fonte estacionária é que disparava trens de ondas que eventualmente propagavam ao longo do Equador de novo o problema é que essas perturbações andavam depressa demais e a estrutura horizontal delas não se parecia com o que a gente estava observando nos anos 80 o Shaw baseado naquele paper famoso do Gil sobre resposta tropical a fontes de calor considera uma fonte que se propaga só que ele não explica como é que ele põe uma fonte ele força a fonte a deslocar para leste e aí as coisas batem razoavelmente com as observações mas ele não explica o mais importante porque que a fonte desloca mas ficou sem resolver no artigo do Shaw o Salbe Garcia o pessoal lá do Ankar publicaram um artigo bacana em que considera o fato de que a NGO é formada por você tem um forçamento estocástico ali da convecção melhorou um pouco mas os modos mais instáveis que esse modelo previa não era a MGO eram outros modos a MGO estava lá dentro mas não era o mais importante coisas baseadas no artigo clássico do Lindzen sobre WaveSysc que é essa cooperação entre a convecção e a dinâmica o Lao o Chang também para funcionar para dar alguma coisa realista tinha que botar uma fonte de calor que olha não dá para vender não se parecia com as observações aí tem algumas coisas interessantes que aparecem no final dos anos 80 e começo dos anos 90 os 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 artigos que tentavam explicar via WaveSysc usando a teoria do Lindzen de 74 sempre davam que a taxa máxima de crescimento da perturbação ocorria nas escalas mais pequenas ou seja esses papers esses dos anos 80 o WaveSysc é um mecanismo linear e isso aí não fechava mas aponta já numa direção até que eu pintei de verde isso aqui no sentido de que já era um progresso porque você colocava efeito do vento na evaporação e aí ficava um pouquinho melhor ou seja você já estava apontando numa direção não totalmente ruim o Manuel o Neeling também sugeriram esse efeito da evaporação como sendo um mecanismo de controle que evitava que as ondas mais instáveis fossem as mais curtas ou seja você citava ondas de comprimento mais realista com relação às observações da MDO mas também tinha problemas uma das coisas é que você tinha que assumir que o você tinha que ter ventos de leste na região de atividade da MDO principalmente ali no oceano índico tropical e no oeste do pacífico mas isso não bate com as observações então tem uma série de problemas que esses papers também tinham mas tem coisas razoáveis o papel da evaporação que na verdade nesse paper mais recente do Ding que é as teorias atuais esse papel da evaporação está lá e é um negócio que realmente é importante então tem pedacinhos dessas teorias antigas que hoje estão nessas teorias que são melhores não são perfeitas mas elas são bem melhores o Ru e o Randall também esse aqui é um troço bacana porque eles apontam para mecanismos que envolvem por exemplo até a umidade do solo com o mecanismo de ancorar aquela oscilação intrasazonal numa determinada região é uma espécie de tempo de restauração da umidade do solo ali no sudeste da Ásia é uma ideia bacana e está voltando um pouco a moda agora nesses últimos anos então pintei de verde também tem esses papers mais recentes do Henry do Jones e do Weary do Lynn Johnson etc em que aí você introduz o papel da umidade ou seja não é mais um modo normal que só depende do vento da temperatura não depende também da umidade ou seja você tem que trabalhar com um modo acoplado em que a umidade tem um papel fundamental isso foi um tiro na mosca também essas teorias mais modernas está lá esse mecanismo desses artigos aqui estão hoje inclusos nas teorias atuais e é realmente algo muito importante tem coisas que são ideias sugestões sem comprovação na época esses papers da Maria Flatal do Wang e Ki essa ideia do balanço de energia que eu mencionei no início essas coisas ainda não foram totalmente bem exploradas mas as ideias estão lá e a influência do Extratrópicos e tem coisas mais recentes estudos teóricos sobre o papel da interação com o oceano o Ramirez é o Enver Ramirez que está no CPTEC a gente fez isso aqui é parte da tese dele doutorado e publicou esse artigo no Drone Atmospheric Science em 2017 eu vou até falar um pouco mais sobre esse paper porque isso aqui é um belo trabalho puramente teórico mas que aponta na direção certa e a interação de escalas que é os trabalhos do Maida do Bielo e Maida e do Carlos Raup a tese do Carlos Raup que aponta exatamente como um mecanismo para manter a interação como sendo a interação entre escalas espaciais e temporais muito distintos até a variação diurna é importante para definir a estrutura da MGO então isso aqui é um negócio bacana mas um trabalho puramente teórico ainda tem muito chão para andar do ponto de vista de mostrar através das observações que essas coisas são verdadeiras então se a gente considera que uma teoria boa da MGO tem que satisfazer alguns critérios primeiro tem que ser baseado nos primeiros princípios ou seja nas equações da via Stokes você precisa detetar o que é que realmente quais são os mecanismos de controle você tem que ter a representação matemática dessas hipóteses dessas aproximações e tem que ser testável contra as observações não basta só você fazer um paper teórico como esses aqui que a gente fez por exemplo precisa mais do que isso você precisa dar um passo para frente testar as suas hipóteses teóricas e tem que ser capaz de prever que é isso que é o final então essas teorias tem que reproduzir a estrutura vertical da atmosfera por exemplo o par de ciclones que se declara a história das ondas de ROSP e da onda mista de ROSP gravidade que aparece nos artigos mais observacionais explicar o ciclo anual da MGO como é que ela migra de um hemisfério para o outro e o fato de que ela não é absolutamente regular ela tem trancos está certo até ela para de vez em quando e é um problemão quando ela para nossa seca de 2013-14 isso que aconteceu agora de agosto para cá a MGO simplesmente resolveu ficar lá na Indonésia e não estava propagando energia significativa para cá a interação com outros fenômenos como o próprio Enso com a QBO esse com a QBO é uma coisa que também é recente é dos últimos 5, 6 anos as interações com o oceano também tem muita coisa para se estudar aí o paper do Enver eu acho que é um que está dando algumas ideias de o que você tem que fazer do ponto de vista observacional a questão de interação de escalas que são os artigos do Halpe o forçante tropical o forçante de latitudes médias que é a interação com ondas de Ross o próprio Halpe aborda isso em um dos papers dele em 2010 o paper do Enver é muito bacana ele mostra a possibilidade de você ter a variabilidade baixa frequência em função da interação de escalas por exemplo interação de ondas de Kelvin com ondas de Ross da atmosfera com ondas de Kelvin no oceano já tem um modelo acoplado esse do Enver que ele acoplou dois modelos um simplificado para a atmosfera um para o oceano e aí estuda a interação das ondas ou seja os coeficientes de interação entre a atmosfera e o oceano e faz isso através de uma análise de modelagem multiscala você separa as várias escalas e faz tem a escala sinótica entre a sazonal e a interanual e estuda as interações bacana esse paper do Enver é que ele mostra que muita coisa que estão nessas teorias que hoje a gente tem aí o modelo dele ele incorpora todos esses mecanismos então não é que é um mecanismo ou outro não é a combinação deles em alguns casos prevalece um mecanismo em outros casos prevalece um outro mecanismo falta muito trabalho observacional baseado neste conhecimento teórico que a gente tem sobre o assunto e a gente tem feito algumas coisas nessa linha principalmente do fato a gente está obcecado com essa história da estacionalidade da MDO por que às vezes ela para por que ela resolve parar lá na Indonésia o Breno Raffaldini que é pós-doc aqui no IAG está fazendo um trabalho muito bacana sobre esse assunto em que a gente mostra através de modos normais isso aqui a equação do oscilador harmônico da parte linear parte não linear e a forçante a gente está estudando e a gente acaba mostrando em alguns casos que na verdade esse estacionamento não é só o F não é só a forçante não é só a chuva é a parte não linear que equilibra nessa equação e faz com que desse SDT que é a variação temporal da amplitude e fase do oscilador isso aqui vai para zero de forma que ele fica estacionado e aí você tem um equilíbrio entre a parte linear a parte não linear e a forçante que está representada aqui embaixo desse slide então esse é o alvo que a gente anda trabalhando é entender o mecanismo não linear que faz a MDO parar tem alguns gráficos interessantes da fase da MDO você pega as ondas mais longas essas ficam mais estacionárias e varia um pouco no tempo aqui a comparação da onda observada no modelo e a onda livre uma onda de Kelvin livre na atmosfera e aí você pega ondas mais curtas por exemplo aqui você vê a fase como é irregular de vez em quando ela para até volta um pouquinho para o oeste vai para leste de novo mas depressa depois para então as ondas não é uma coisa homogênea isso aqui é uma animação do período de 2011 até 2015 então você percebe que a MDO ela varia muito e mais recentemente acho que semana passada acho que foi aprovada a publicação desse artigo é do Breno também sobre interação com estratosfera inclusive nessa não linearidade a gente está muito de olho nisso a interação entre imóveis que representam a estratosfera e a troposfera e a ideia aqui foi explorar essa relação entre a QBO quase by N oscillation e a MDO muito bacana esse artigo acho que também vai ser um troço importante no sentido de que mostra que você quer entender a MDO você tem que olhar lá para cima não basta olhar aqui para baixo na troposfera você tem que olhar lá para a estratosfera também e mostrou uma relação da MDO QBO e ozônio foi um troço bacana também e tem esse artigo que saiu agora eu vi esse artigo foi essa semana Large Scale Controls of Propagation of Madden-Julian Oscillation está todo mundo hoje preocupado com essa história da MDO por que ela para e isso levou a OMM uns anos atrás a montar esse programa do S2S para fazer previsão dessa história da MDO usando aí essa região meio cinza da previsão que é a escala entre duas semanas e a escala de três meses e tem um controle de oceano tem um controle dos processos de superfície que eu mencionei aquele paper do aluno do Randall da unidade do solo e se a constatação por exemplo isso aqui é o diagrama do RMM de 1.800 1.800 não do 2013 para 14 a grande seca aqui no sudeste e a gente passou 45 dias com a MDO nessa fase aqui 5 e 6 que é desfavorável para chuva aqui começou no final do dezembro só foi mudar de fase meados de fevereiro e a pergunta que permanece sem resposta é por que a maldita da MDO naquele ano parou está cheia de paper mostrando que a energia saiu de lá veio até aqui deu origem a uma crista etc mas a pergunta básica é por que a MDO parou isso continua não bem respondido talvez talvez essa história de interação com a estratosfera que é onde a gente tem caminhado nesses últimos tempos talvez isso seja uma possível explicação e agora de agosto para cá olha o oemai agosto é o vermelhinho azul é o roxo de setembro olha só ficou sempre nas fases desfavoráveis fase desfavorável para chuva é aqui setembro outubro aí entrou dentro do outubro ficou passeando 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 aqui e só lá pelos dias 20 25 de outubro é que começou a migrar mas com amplitude baixa entrou no começo de novembro ainda com amplitude baixa e só agora mais recentemente é que está com amplitude maior e a 15 de novembro está aqui ou seja agora estabeleceu mas veja só essa parada dessa MDO aqui nesse ano também é de coçar o cabelo a cabeça mas de qualquer jeito essas previsões do S2S tem destreza é melhor do que não fazer nada ou só usar climatologia então apesar dos problemas ainda é interessante só para terminar isso aqui é uma visão do que a gente como a gente interpreta essas coisas hoje em dia com um fenômeno multiscala e multifísica porque interage também com o oceano então você tem as coisas do RALP da variação diurna interagindo com sistemas sinóticos e levando energia aqui na escala sazonal intrasazonal o Enver também aí acopla o oceano melhora essa parte aqui e o Enver também começa a jogar essas teorias de não linearidade para frente para explicar a própria interação da intrasazonal com o Enso e com a PDO que é um troço bacana também aí você está falando de variabilidade na escala decadal e o trabalho do André Terui que foi orientado pelo Carlos Raup mostra essa interação entre ondas sonoras ondas de gravidade influindo aqui os sistemas de mesas escala e aí quando você olha esse diagrama você vê desde a onda sonora até a escala decadal multidecadal tudo interconectado isso é a grande complexidade do sistema climático ou seja é um fenômeno multiscala extremamente complexo então acho que tem hoje tem muito interesse nessa previsão probabilística porque você vai ter que fazer essas previsões de forma probabilística ou seja conjunto os usuários hoje tem muito mais confiança nessas previsões já usam previsão de tempo previsão sazonal e uma percepção crescente sobre a complexidade desses processos e dos impactos eu acho que tem um grande nicho aqui de previsão na intra sazonal para planejamento das atividades na agricultura na energia eu acho que essa integração da previsão de tempo intra sazonal sazonal passa para um melhor entendimento da MDO tem um caminho muito bom aqui para uso de inteligência artificial aplicada nas previsões do S2S não é aquela história que muita gente anda fazendo que é aplicar inteligência artificial em cima de dados brutos e achar que você vai resolver o problema não você precisa usar conhecimento dinâmico não tem jeito de fazer isso sem usar o conhecimento dinâmico e é um troço que eu acho que tem dado o mercado de trabalho para meteorologistas eu noto hoje por exemplo quantidade grande de empresas de consultoria que estão nesse nicho do S2S descobriram que isso é muito importante porque os usuários precisam e outra coisa bacana tem muita gente hoje fazendo pesquisa nessas empresas de consultoria de alto nível eu me chamo muita atenção ou seja essas empresas muita gente acha essas empresas usam produtos não fazem pesquisa fazem fazem pesquisa sim e muito interessante ou seja é um nicho uma oportunidade de trabalho acho que é isso e quem quiser depois pegar esse powerpoint vai ter uma longa lista aqui de papers coisas que eu nem falei aqui não dá tempo mas aí vocês podem se divertir com alguns desses artigos é isso nossa Pedro que aula obrigada para aqueles como eu estão assim paralisados com tanta informação não se preocupem porque essa palestra foi gravada e vai ficar disponível tanto no youtube quanto para o pessoal que está lá no google platform então vocês vão poder assistir aí várias vezes para começar a entender melhor as coisas também disponibilito depois essa parte do powerpoint e assim Pedro uma coisa muito legal que eu achei que você fez foi dar essa essa visão da evolução da ciência como que a ciência evolui de um peito e aí vão se ramificando e as pessoas vão questionando tudo isso assim para aumentar o conhecimento e a gente percebe quanto mais se conhece mais dúvidas a gente tem então você colocou aí vários modelos várias modificações e aí vão aumentando mais isso e aquilo então isso acho que é muito bacana da gente mostrar justamente essa evolução da ciência eu acho que se perguntasse para o Pedro nos anos 80 viu Rita se você perguntasse para o Pedro nos anos 80 ele achava que estava próximo de chegar em uma solução mais razoável nós estamos em 2020 e hoje meu Deus do céu o troço é muito mais complicado mas é isso que dá emprego para a gente também né Pedro exatamente tá gente então nós temos aqui um espaço para perguntas eu sei que a Marta colocou aqui algumas que assim o pessoal que está no Facebook é só colocar aí no chat que a Marta coloca para cá então eu dei as do YouTube eu não entrei no Facebook não, não desculpa a gente está só no YouTube a gente não está no Facebook então eu botei no em ordem as perguntas não são muitas e aí eu vou colocar no chat pode ser tá Pedro inclusive se você quiser eu acho que você pode até abrir o chat se você quiser eu posso abrir aqui diretamente tem uma aqui já do Gutenberg Feire que fez a pergunta por volta das 18h24 tá deixa eu vou pegar as perguntas aqui mais ou menos na ordem tá isso eu vou eu vou colocar a Rita na ordem que apareceram no YouTube pode ser perfeito acho que é melhor assim eu fui botando na ordem foi a primeira posso começar e já respondendo por favor tá então o Gutenberg a influência do Corollis não interfere na dinâmica intermisférica sim se não fosse o Corollis você não teria essa transferência tão organizada de energia de um hemisfério para o outro e olha veja só o Corollis é zero no Equador mas o o efeito beta que é a variação do Corollis é máximo no Equador então você saiu do Equador já começa a aparecer algum Corollis então isso é uma coisa que muita gente acha que trópico não é quase geostrófico é bastou sair da linha do Equador tem um F lá os gradientes de temperatura são pequenos gradientes de pressão são pequenos mas o escoamento sabe que existe a força de Corollis e existem ondas quase geostróficas perto do Equador a a a a Marcia aqui são comentários ah o que que eu disse com afinidade afinidade é essa capacidade de interagir uma onda interagir com outra por exemplo tem ondas que em função da da característica da distribuição espacial do campo do vento e da da pressão não interagem com outras é sorte nossa né porque se todas as ondas tivessem a afinidade total com todo mundo seria um mundo caótico tá certo ainda bem que você identifica na realidade nesses 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 espaços de ondas né por exemplo tripletos três ondas que interagam conversam entre si muito bem você consegue identificar às vezes dois tripletos que compartilham uma onda portanto você tem cinco ondas tá que conversam muito bem entre si a energia fica fluindo ali entre elas e pra quem conhece física isso é novidade né tá certo que você tem afinidade porque que você tem os átomos a tabela periódica tá certo né tá certo você tem ali átomos que são estáveis né então são átomos em que existe uma interação muito maior entre os elétrons e os prótons ali e você consegue manter aquela estrutura no caso da atmosfera é algo parecido você tem tripletos quintetos e etc né que também eles são coesos né então são estruturas que permanece mais tempo tem aqui uma aproveitando a deixa do Gutenberg existem estudos que buscam investigar relações da oscilação de Madden-Julian com a semi-aridez do Nordeste brasileiro bom tem o Nordeste a secura do Nordeste tem outras razões né mesmo sem uma ave em julho uma ave em julho modula a chuva no Nordeste o paper do Everaldo por exemplo já aponta nessa direção aí está mais relacionado com o papel da fonte de calor ou seja da precipitação que você tem na Amazônia e na zona de convergência intertropical que está ao norte do Equador climatologicamente só às vezes ela chega perto ali né mas é só dar uma tocadinha uma parte do tempo ela fica ao norte do Equador então as duas fontes essa fonte da Amazônia é a fonte da ITCZ que fica ao norte a da Amazônia via Walker o ar sobe lá na Amazônia e desce ali no Nordeste o caso da ITCZ está ao norte aí é Hadley o ar sobe na ITCZ e uma parte vai descer ao sul no Nordeste ou seja ali você recebe pancada dos dois lados da ITCZ que está ao norte e da da convecção da Amazônia Luciano Pezzi Wesley Windburst tem um papel relevante na Gênesis? Sim e aí entra uma das teorias aquela história do acoplamento com latitudes médias às vezes é uma intrusão de um sistema extra-tropical esses que chegam perto do Equador que muda a intensidade dos ventos alíseos e aí entra aí divide um pouco as teorias tem aqueles que acham que é um processo puramente atmosférico e tem aqueles que acham que tem também uma componente de interação com o oceano a impressão que dá hoje em dia em função dessas teorias inclusive isso está no paper do Enver é que o oceano sim tem um papel efetivo nessa história porque muda a temperatura da água do mar portanto muda a evaporação e daí entra nessas teorias do papel da umidade na manutenção da MDO Gabriel Noronha a despeito de uma fase desfavorável na MDO para 15 de novembro o nordeste setentrional está testemunhando um começo extremamente precoce das chuvas interfere menos que a TSM do Atlântico Norte e uma linha fraca acho que esse caso agora tem mais a ver com essa forçante associada a linha que não está tão fraca assim está surpreendendo essa linha desse ano a ausência ou pelo menos aquela fase em que estava com uma amplitude pequena da MDO isso também faz com que os controles locais sejam mais dominantes então o caso do nordeste eu acho que a gente nunca pode desprezar o papel da MDO tem até um paper da Mary Caiano sobre isso dá uma procurada nos papers da Mary Mary Caiano que tem um sobre esse papel da MDO no controle da chuva ali do nordeste você vai ver que não é nada desprezível acho que tem mais coisa aqui acho que não né tem mais uma pergunta pelo youtube qual é o principal efeito da interação da MDO e da UNIN aqui no Brasil a Josiel Coelho tá o negócio é o seguinte tem uma interação muito grande inclusive é a história da teleconexão você tem ali o Enso e aí você tem a fonte de calor associada ao Enso num ano como esse agora em que você tem Lanínia a fonte fica mais a oeste no caso do Nínio ela vai para o centro do Pacífico que é o Modoc ou então o Nínio mais canônico é que a fonte fica mais a leste ou seja o posicionamento da fonte ela vai ter uma modulação pela MDO inclusive a MDO acaba tendo uma interação nada desprezível com o Enso mas a fonte muda de lugar dependendo da fase do Enso isso faz com a SPCZ tenha uma mudança na posicionamento da SPCZ ela fica mais para o oeste ou mais para o leste e aí entra esse trabalho que eu mencionei da Alice Green em que ela mostra que dependendo da posição da forçante ali no Pacífico associada à SPCZ o trem de onda de ROSP que vai nos influenciar ele pode ir um pouco para o leste um pouco para o oeste mudar de intensidade e com isso tem um controle grande então a história do Enso e a MDO do nosso ponto de vista tem uma importância enorme por causa desse posicionamento da SPCZ tem um do Danilo que está aí no chat você consegue ver? o Danilo pode ver aqui há estudos separando a influência da MDO no clima das regiões brasileiras de outras forçantes como o Enso e o Sam tem o problema eu acho que é quantificar não é tão trivial eu estou tentando lembrar eu acho que o próprio Victor Maita tem alguma coisa sobre isso em que ele mostra no caso da Amazônia diferenças entre anos Enso e não Enso Enso El Nino e La Nínia então alguma coisa tem não é muito não mas tem alguma coisa nessa linha a Paula a estacionalidade da MDO que vimos nos últimos meses não poderia estar associada a formação da La Nínia olha ou vice-versa ou a estacionalidade da MDO é que que causou a bom acho que é o que você está falando a estacionalidade da MDO sim poderia estar associada a formação eu tinha entendido o contrário mas está no sentido correto exatamente isso sim acho que é possível e permanece aquela pergunta que eu acho que a gente ainda não tem uma resposta por que que a maldita parou tá esse assunto anda intrigando muita gente Bruno César Capucin Pedro a MDO tem maior amplitude no verão do hemisfério sul do que no hemisfério norte sim pois a moção do índico e parto pacífico no verão austral exerce grande impacto na MDO sim claro porque você veja o local ali a gênese principal daquele pulso estacionário aliás esse negócio desse pulso estacionário é um negócio muito bacana veja só é ali no índico e no pacífico no oeste do pacífico que você tem a principal fonte de calor isso dá origem àquela resposta de onda 1 tá ou seja uma única onda que está estacionária ali em algumas situações fica só essa onda 1 e não dispara outras ondas que propagam quando dispara essas outras ondas daí a gente tem a propagação do sistema caso contrário fica só oscilando ali no índico e no continente marítimo tá então essa dinâmica do oceano índico a dinâmica do próprio pacífico a história do Enso são fundamentais e outras você tem aquela mancha de água quente ali que é enorme né no oeste do pacífico e no índico também né então aquilo ali é o o centro de ação tá tem outras coisas interessantes o Harry Van Loon que é trabalha muito com interação com estratosfera ele já há bom número de anos acho que a primeira vez que eu ouvi ele falar sobre esse assunto foi nos anos 90 mas eu me lembro claramente de um seminário que ele deu no Nicar deve ter sido 2011 por aí em que ele menciona algumas coisas interessantes sobre essa região ali do do pacífico leste da pacífico oeste e índico né ele comenta que essa é uma das poucas regiões fora dos polos onde você pode ter uma interação eficiente entre a troposfera e a estratosfera eu me lembro que quando ele falou essa história tem até um paper dele sobre esse assunto depois se quisesse me manda um mail que eu localizo esse paper do Harry Van Loon eu me lembro que ele até fez um comentário né que essa situação anômala que permite essa comunicação nem sempre tá às vezes permite mas não é o tempo todo que permite a comunicação da estratosfera com a troposfera ali na no continente marítimo né que isso era uma consequência da existência dos Himalaias tá das montanhas ali na na Ásia né me lembro quando ele falou essa história eu fiquei assim com uma vontade danada também de novo de ter acesso àquele projeto do nosso planeta né pra ver se o engenheiro que fez o projeto se ele previu corretamente a a evolução das montanhas lá nos Himalaias né porque não seria bacana dar uma olhada nesse projeto né tá porque como existe essa interação as coisas de vez em quando não funcionam muito bem né tá certo então a minha impressão de que o troço não tava no projeto original tá provavelmente foi um erro de projeto ou seja essa essa capacidade de interação entre a estratosfera e a troposfera porque interagir estratosfera com troposfera não é das coisas melhores pra nós não né moramos aqui embaixo né complica você fica justamente aliás o Harry Van Loon ele trabalha nessa história de interação entre variabilidade solar e variabilidade climática né tem uma série de papers nesse assunto e ele ou seja ele tem interesse nisso em determinar como é que algo que acontece lá em cima pode influenciar aqui embaixo e é um assunto meio nebuloso né até que aquela piadinha dos meteorologistas que consideram que todo mundo que trabalha com estratosfera lá pra cima eles trabalham com a ignosfera né em inglês é ignosphere ou seja nós povos mortais meteorologistas ignoramos o que acontece lá em cima né mas não deveria porque tá cheio de evidência de coisas que que acontecem que comunicam os dois compartimentos aí da da atmosfera que mais aqui peraí tem o Carol Carol a Carol até se ele no pacífico equatorial e se durante a lanine não afeta também afeta claro por causa da umidade ou seja nessas teorias modernas todas elas você tem a umidade faz parte a umidade não reage a MGO né existe um acoplamento entre a umidade e a a dinâmica da MGO então ou seja você quer um bom modelo para prever a MGO você tem que ter acoplamento com o oceano tá você tem que ter uma boa descrição da capacidade de troca de vapor d'água entre o oceano e a atmosfera Liviane como identificar a MGO na Amazônia ah é fácil tem um lá tem um sinal bem forte tá acho que naquele paper do Victor ele tem uma estimativa de qual é o percentual da chuva da Amazônia que é a consequência da MGO e eu não me lembro exatamente do número tá mas é um número expressivo da ordem de 20 30 40% da precipitação é está associada a episódios da MGO tá então ah e vai aparecer mudanças do vento na intensidade do vento e e na e principalmente na chuva Natanael tô vendo até que ponto eu posso quantificar as métricas de redes complexas e causas a cada passo de tempo que ele age também exatamente é isso aqui rede complexa permite você analisar o meu conselho que eu dou é o seguinte ah o problema de você usar só redes complexas é que você precisaria ter séries de dados muito longas que a gente não tem ah ou seja aprender a identificar claramente onde estão essas esnós né de interação não é trivial e não é trivial por causa da dimensão do problema ah o número de graus de liberdade é muito grande então o que eu acho que dá origem a uma solução mais sólida do ponto de vista prático é usar esse método esses métodos das redes complexas etc mas introduzir elementos que você sabe por razão teórica que influenciam o processo ou seja esquecer completamente da dinâmica e usar só um método de rede complexa eu acho que a gente acaba batendo muito a cabeça e você não consegue algo realmente tão útil do ponto de vista prático isso é a essência do paper do Kerry Emanuel aquele que eu mostrei num dos slides ele dá um alerta para a comunidade dizendo olha vocês estão usando muito dado sem conhecer teoria a dimensão do problema é muito grande vocês precisam olhar melhor a teoria e aí sim aplicar esses métodos de análise de dados mais alguém eu acho que é isso acho que terminamos as questões eu prometi aproveito para agradecer o Richard que é o técnico do IAG do Multigames e aí eu tinha prometido para ele que a gente ia sair até umas oito horas e aí a gente então realmente está super bem no tempo de novo eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Pedro por essa palestra ele tem andado super ocupado mas mesmo assim ele se prontificou a vir e falar aqui para a gente queria agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente a gente teve um ápice de 150 pessoas assistindo mas assim o número de inscrições foi mais de 800 né então para a gente perceber realmente como esse assunto chama atenção né e aí o pessoal realmente está agradecendo aqui também para você Pedro então muito obrigada a todos e aí a gente se vê aí numa próxima oportunidade então agora nós vamos trabalhar né comer é isso aí até agora tá tchauzinho muito bom muito bom tchau gente obrigada tchau 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 tchau